Vamos falar agora de um assunto sério, preocupante, que aconteceu ontem lá em Blumenau e que tem tomado proporções aí em todo o Brasil. Após o Bárbaro atentado contra uma creche em Blumenau na manhã de ontem, onde um criminoso matou quatro crianças e feriu outras cinco, uma lista de possíveis alvos de uma escola de Poços de Caldas, aqui no sul de Minas, acendeu um alerta. A Prefeitura da maior cidade do sul de Minas, através da Secretaria Municipal de Educação, informou que já tomou todas as providências cabíveis em relação à circulação de um possível ataque por parte de alunos do Colégio Municipal, doutor José Vargas de Souza. Segundo a Prefeitura, o Conselho Tutelar foi acionado, as famílias foram chamadas e os alunos foram encaminhados para atendimento psicológico, além de terem sido transferidos da unidade. A Guarda Civil Municipal, Polícia Militar e Polícia Civil também foram acionadas e seguem prestando o suporte necessário à escola.